No dia 13 de março, no domingo, todos juntos na rua, porque se você não for, ela fica. No dia 13 de março, no domingo, todos juntos na rua, porque se você não for, ela fica. No dia 13 de março, no domingo, todos juntos na rua, porque se você não for, ela fica. Filha da puta! Filha da puta! No dia 13 de março, no domingo, todos juntos na rua, porque se você não for, ela fica. Filha da puta! Filha da puta! No dia 13 de março, no domingo, todos juntos na rua, porque se você não for, ela fica. Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Novamente, os brasileiros vão à rua, vão dizer que não aguentam mais tanta mentira. Filha da puta! Filha da puta!